Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra mim me aquecer no inverno Rachando lenha, tô machada, olha as lenhas aqui, ó pessoal Não tem como, como se sentar se não tiver um fogãozinho a lenha Então eu coloco essas lenhas aqui, faço fogo lá no... Ligo o fogão a lenha, faço almoço, tudo no fogão a lenha Porque no gás, agora no inverno, fica ruim a comida esfria, né? Tu faz o arroz, deixa parado lá e esfria, eu não gosto de comida fria Aí eu rato a lenha, faço fogo no fogão a lenha lá E faço meu almoço, minha comida, tudo no fogão a lenha Claro que às vezes no arroz, uma coisa eu faço no gás, né? Mas assim eu faço mais no fogão a lenha E agora não ganho, é mais um fogão a lenha Aí meu gatinho aí por roda junto comigo aí Mais um patinho ali E é isso pessoal, isso aqui é vida real Isso aqui não é nada inventado, isso aqui é féril Isso aqui é vida da roça Então é isso pessoal, quem gostou aí do meu vídeo Cortando, rachando a lenha aí Deixa aí nos comentários o que achou Como é que é a vida real da roça aí Deixa o seu joinha Que é muito importante pra mim Fiquem todas com Deus Tchau pessoal Tchau